Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olha aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje é um dia maravilhoso para a gente sentar e reclamar das coisas, reclamar do universo, reclamar da vida, reclamar de games. Uau, que maravilhoso! E se a gente for reclamar de alguma coisa, por que não reclamar de algo que adoramos reclamar? Fallout 76, olha que voltou, olha que maravilhoso, no meio desta maluquice que está acontecendo nos dias de hoje, o mundo podendo se tornar um Fallout em potencial, será? Não sei, mas muito maravilhoso, né, que ele apareceu aqui. E bem, temos em parte notícias boas sobre Fallout por enquanto, mas temos coisas ruins acontecendo, inclusive bugs aí que podem estar arruinando o jogo se eles não corrigirem isso rápido. Então a gente vai falar da nova atualização que saiu do Fallout aí, da nova atualização que saiu do Fallout aí, é o Wastelands, que adicionou uma pá de coisas. E vamos falar também aqui do novo bug aí que foi descoberto no jogo e já tem gente falando disso, tem tutoriais na internet ensinando a fazer e tem sites de mídia grande ensinando a fazer isso, o que eu acho particularmente errado. Mas vamos falar isso aqui, vamos falar, antes de começar o vídeo, você já sai, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, me ajuda a chegar lá nos 10k no Instagram, estamos quase, está quase lá, o link está aí embaixo, vai lá, dá aquele follow rápido e vamos falar, vamos reclamar de Fallout 76 porque é maravilhoso. Bem, Fallout 76 saiu aí com a nova atualização, ele estava programado para receber umas séries de updates maiorezinhos, né, pelo menos de graça, né Bethesda? Ela aprendeu porque ela sabia que ia dar hate, eu aposto que ela pensou em lançar esses updates pagos como forma de DLC, mas pelo hate, né, ela não vai fazer isso, é o que eu falo, velho, vai fazer o jogo às pressas, mano, vai ter hate, aí você não pode lançar DLC porque você não tem moral pra isso, ou seja, lançou nas coxas, né, acabou que não vai faturar o dinheirinho que ela gostaria, eu acho pelo menos, mas enfim. E uma desses DLCs aí que saiu foi a Westlanders, essa DLC que adiciona uma pá de coisas pra dentro do jogo, e vale mencionar que a Bethesda mesmo disse que teriam mais de mil bugs sendo corrigidos nessa DLC, o que a gente vai ver a longo prazo, mas já tem um aí bem feinho que foi encontrado, e que ela vai se redimir nessa DLC, e isso a gente vai descobrir nos próximos dias, porque ela tá recém lançada. E é um pacote de expansão bem pequenininho mesmo, são só 70 GB pra você baixar, olha que maravilha, é muita coisa pra arrumar, hein, e ela tá fresquinha aí, ela saiu por esses dias, então a gente não tem ainda muito review sobre como é que tá, eu não tô jogando mais o Fallout 76, então também eu não entrei pra testar em nada, mas ela adiciona coisas que deveriam ser adicionado no início do Fallout, coisas que eram cruciais pro game no início, e que não tava lá, e foi um dos motivos do jogo ser fraco. E o que são essas coisas adicionadas aí nessa wasteland maravilhosa aí? Uma das maiores críticas de Fallout 76 é que ele era enjoativo, ele tinha pouca coisa pra fazer, pouca interação, e um desses principais motivos é que a ideia do jogo era não ter NPCs, você tinha robôs, umas coisinhas lá, mas você não tinha NPCs humanos, e uma das coisas que fazia o Fallout ser tão ali querido, era justamente os NPCs, as histórias, as escolhas que você tinha, no caso do Fallout 3 você tinha o seu karma, então o jogo girava basicamente sua história em torno de NPCs, e o Fallout 76 fez a pior coisa, que foi tirar esses NPCs, né, pra poder colocar um jogo mais focado no online, e focando apenas no combate, e uma das coisas que tá bem fraca no Fallout, e que precisava de melhorias, se tiver um próximo Fallout, isso daí vai ter que ser melhorado, que é o combate do jogo, o combate do jogo já não é tão bom assim, você tem dois tipos de combate, né, que é o tiro ali, que você pode ver em primeira pessoa, que é algo bem básico, ou você tem a câmera VATS, que você pode focar em parte ali do inimigo, e atirar como se fosse mais ou menos mais estratégico ali, mas é algo que hoje já não tá mais tão atual assim, não funciona tão bem, e você deixar só esse combate nu e cru aí, é algo que vai fazer a galera enjoar rápido, não tem pra onde fugir, e não deu outra, né, um dos principais motivos, além dos bugs, é que o jogo realmente tinha pouca coisa, era chato, era enjoativo, depois de um tempo, você enjoava rapidinho, e agora, né, nessa nova aí, Westland, nesse novo update, agora temos a volta dos NPCs humanos, o que é chuchu, velho, é legal pra caramba, até que enfim, né, Bethesda, e agora a gente vai poder ter NPCs, esses NPCs, eles não vão acontecer igual no Fallout 4, no 3, que às vezes você tá andando pelo mapa, vai aparecer um NPC, eles vão estar em áreas mais controladas, áreas mais fechadas, isso justamente porque você pode tacar bomba atômica no jogo, né, e aí, pô, você vai tacando bomba atômica, você tem um NPC andando, um NPC importante, os outros players vão acabar matando aquele NPC, velho, então, realmente, faz sentido, né, então você não vai ver um mundo muito vivo com NPCs andando, mas você vai ter áreas pra interagir com NPCs, fazer quests, isso já é um ponto positivo, legal. Se funcionar bem, eu não sei como é que tá funcionando isso, mas se tiver funcionando bem, show, se não tiver funcionando bem, nos próximos dias vamos ter mais gente reclamando de alguma coisa do jogo. E além disso, né, eles adicionaram mais coisas extras, não foi só isso, vai ter uma nova quest principal ali, com, a princípio, bastante coisa pra fazer, que vai ter uma história que vai, ali, né, envolver os NPCs, enfim, uma das coisas que você vai ter com pena, que você vai poder se relacionar agora, bem parecido com o jogo anterior, então você pode, ali, ter opções, ali, de romance, de vucu-vucu, de vida louca, então você pode relacionar felizmente, ali, felicidadamente, com esses NPCs, que eu nem sei se essa palavra existe, mas enfim. E também, agora, vão ter duas novas facções, vai ter bases novas dessas facções, que são controladas também, ali, pros NPCs, olha que legal, e você pode ainda se aliar com eles, e aí vai ser mais difícil, né, dependendo aí de como você for agir, de como você for interagir com essas facções, maneiro também, show de bola. Vai ter também um sistema de reputação, o que era bem legal, que foi removido no 4, tinha no 3, que foi uma coisa que a galera gostava bastante, que era o sistema de karma, só que aqui a gente não tem o karma, tá, aqui é uma reputação, conforme mais você for ajudando uma facção, você vai ficando mais aliado dela, ela vai confiando mais em você, essa é a reputação do jogo. Que lembra, até o sistema de facções aí, foi bem puxado do Fallout 4, esse jogo todo é puxado do Fallout 4, né, ele é na base do Fallout já antigo, não tem nada muito de novo, eles só pegaram um multiplayer pra esse jogo e acabou. E basicamente, essa daí é a Westlanders DLC, ela chegou recentemente, eu não sei se ela vai ter o efeito de No Man's Sky, né, que saiu ruim, todo mundo criticou, hoje tem muita gente que defende No Man's Sky, porque eles lançaram updates aí, até corrigir o jogo, tudo de graça. Embora o Fallout tem aquela assinatura nojenta do Fallout 1st, a princípio eles estão aprendendo com a galera enchendo o saco deles, vai, então os caras estão lançando aí de graça esses conteúdos, e eu espero que um dia a gente possa falar, ah, Fallout 76 hoje é um joguinho legal, dá pra comprar numa promoção, pra jogar com os amigos, vai, mas por enquanto ainda não, muito suspeito. Inclusive o jogo agora está na Steam, olha que interessante, e quem comprar tem que ser muito fã mesmo, ou eu não sei que problema de cabeça você tá passando, porque ele tá custando 155 reais e uma edição ali, Westlanders Deluxe, tá por 200 pila, que nem umas bagulho extra, umas armaduras, uns itens cosméticos extra, tá caro, tá caro, pra um jogo que deveria ser de graça, não, pelo menos 5 reais, tá caro, tá por que caro, né? Mas enfim, vamos falar agora desse bug aí maluco, desse bug louco, depois desse resumo aqui do que está acontecendo, colocando vocês aí na linha. Acontece que com essa DLC saindo, já teve bugs novos descobertos pelos jogadores, e é um bug que pode atrapalhar bastante, porque a gente tá falando de um jogo online, né? Embora a gente não tenha comércio propriamente como MMOs, ele pode ferrar e colocar jogadores na frente do outro, porque simplesmente isso é um bug que envolve duplicar itens do jogo. Você pode duplicar de uma forma muito fácil alguns itens em específico do jogo. E isso é a chacanagem, que você pode pegar aquela nuca, aquele fatball e criar um monte de munição, e tá bom, você ficou overpower, velho, você vai spamando munição nos inimigos, e é sucesso na sua vida. Então, de forma resumida, não vou ensinar como fazer aqui, mas eu vou explicar de forma resumida como é que funciona isso, embora tenha muitos lugares na internet ensinando isso de forma detalhada, eu acho particularmente errado. Não ligo da pessoa usar hack no seu jogo, mas o problema é de um jogo online, né? Que isso pode afetar outros players, vai te deixar com uma vantagem na frente de outros players, né? Você vai precisar farmar tanta munição, por exemplo, porque você vai ter tudo lá. Então, basicamente, funciona como? Você pode entrar no modo construção e construir um item ali, que basicamente é como se fosse uma estante de exibição de itens, né? Então, você coloca ela perto do seu respawn ali, você grafita ela, coloca ela ali, aí você sai do jogo, você volta e você coloca o item que você quer duplicar ali. E ali, com o item colocado, selecionado, você manda remover aquela estante, né? Ela, tipo, vai se transformada em lixo e jogada de volta para o seu inventário. E nesse processo, por algum milagre do destino, o jogo vai duplicar o item que está com você. Então, se você tem 5 mil munições, vai aparecer 10k de munição no seu inventário. Vai duplicar muita coisa. Tudo bem, isso não pode ser feito com armas, alguns itens que não dá para você acumular, né? Porque no Fallout você tem, por exemplo, armas, você não acumula duas shotguns, igual itens consumíveis, né? Itens consumíveis você pode acumular 10, 20, 30. Então, esses itens que você pode acumular, que são, em geral, sua grande maioria consumíveis e munições, você pode fazer a festa com isso. Então, é basicamente um bug que faz munição infinita para as pessoas, cria ali pessoas invencíveis, né? Porque elas podem usar itens de cura quanto bem entender e vai ficando aí praticamente no God Mode e por aí vai, velho. É um bug que eu acho que vão corrigir rápido, pelo menos eu espero, mas a gente está falando de 76, né, cara? Esse aí pode ser a ponta do iceberg de novos bugs que possam ser descobertos nesse mundo maravilhoso de Fallout que a gente sabe como é que funciona, né? Vamos ver. Eu estou estranhando, pelo menos por enquanto. Faz o quê? Uns dois, três dias que saiu essa DLC aí, esse update, até agora teve esse bug aí. Vamos ver como é que vai ser. Enfim, esse aqui é o bug que pode estar atrapalhando o jogo, né? Bug de duplicar item nunca é bom em jogos online, sempre vai atrapalhar de alguma forma quem está jogando, vai estragar a experiência de quem joga de forma honesta. É um bug a princípio simples, mas vamos ver como é que vai ser o decorrer da carruagem. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado pela sorte de vocês, um beijo no Popovice, até o próximo vídeo e fui. E aí